Bom dia, eu quero começar essa nossa conversa lendo um trecho do Evangelho onde Jesus se refere justamente ao ponto que nós vamos conversar ou que vamos discutir. Nós temos que transformar as dificuldades em algo diferente, não é verdade? Colocar um pouco de molho. Não basta ter uma dificuldade. É preciso transformar em alguma coisa que chame a atenção e que desvie a atenção do foco principal, que é o problema. Mas vamos ler Mateus capítulo 5, versículos 46 a 48. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão haverês, não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais, não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Vejam só, duas coisas chamam a atenção nesse texto. A primeira é o fato de que Jesus usa uma expressão que é corriqueira na sua época de ter um padrão do indivíduo que não presta, o publicano. Publicano era cobrador de impostos, era o auditor fiscal da época. E olha que Jesus usa, como o pessoal usava, o cobrador de impostos como o protótipo de tudo o que era ruim. Interessante isso. Ele segue, nesse ponto, as ideias, as conclusões, as maneiras de pensar no seu tempo e do seu povo. Claro que havia uma razão, porque, porque, naquela época, os cobradores de impostos eram desonestos, e hoje não, graças a Deus. Houve uma evolução. Eu não entendo, toda vez que eu falo isso, pessoal, eu não consigo entender isso. Porque, daqui a pouco, o sindicato vem em cima de mim, achando que eu estou dizendo, não estou comparando, não. Naquela época era, dois mil anos atrás, hoje não. Hoje, graças a Deus, isso acabou. Mas um outro ponto interessante é que Jesus vai colocando, antes de falar no ser de perfeitos, ele coloca duas coisas para se pensar. Uma é, se nós amamos apenas aqueles que nos amam, o que é que isso tem de mais? E, mais ainda interessante, se saudarmos. Eu me lembro que, quando eu fazia a tradução do grego, do evangelho de Mateus, isso me chamou bem a atenção. Eu investiguei um pouco para verificar esse detalhe. Jesus dá, como ponto fundamental de perfeição, Deus. E aí, eu me lembro, nos meus estudos, que um dia um autor falava a respeito da visão que se tinha sobre os evangelhos do ponto de vista da crítica evangélica. E ele citava alguns autores protestantes que, como seguem efetivamente Paulo, e Paulo vai dizer que o importante é a fé e não as obras. Esses autores, os teólogos dessa linha, diziam que havia uma ética impossível nos evangelhos. E eles se referem especificamente aos capítulos, e está no capítulo que nós estamos estudando, capítulo 5, 6 e 7 do evangelho de Mateus, que é o Sermão do Monte, que foi, inclusive, o meu primeiro exercício de tradução do grego. No Sermão do Monte, diziam esses teólogos, Jesus apresenta uma ética impossível de ser seguida. Por mais que se queira, diziam eles, não se pode efetivamente alcançar aquele padrão de comportamento do que está lá no Sermão do Monte? E por que, então, Jesus colocou algo que seria impossível para as pessoas seguirem? E eles respondem, porque ele queria que as pessoas tentassem, não conseguissem e se entregassem à graça divina. Ou seja, o indivíduo tentava seguir o que está no Sermão do Monte, não conseguindo, eles entravam numa depressão psíquica e diziam, sabe de uma coisa? Não vai dar certo, eu não vou fazer, então seja o que Deus quiser. E aí Deus, gratuitamente, estenderia a salvação para as pessoas. É claro que eu discordo frontalmente disso, porque talvez aqueles que fazem essa linha, eles queiram afastar a necessidade de, pelo menos, meditar na necessidade de se viver aquilo que ali está. São mecanismos de defesa do ego para que não se possa realizar aquilo que se deveria. Então, é preciso que nós busquemos efetivamente entender, porque quando Jesus fala, ele não fala a razão. O grande problema nosso é tentar entender racionalmente o que é irracional. Os evangelhos, eles são irracionais. E por que eles são irracionais? Porque, na verdade, o Jesus que nós enxergamos ali não é o Jesus histórico. Se nós lermos os evangelhos na busca do Jesus que estava andando na rua, que comia, que bebia, que cuspia, etc., nós vamos perder tempo. Porque os evangelhos falam daquilo que os que escreveram os evangelhos entenderam que Jesus teria dito, teria pensado. Apenas o que ele fez, eles puderam ver. Mas quando Jesus falava, ele usava parábolas, ele se dirigia ao inconsciente nosso. Ele não falava a razão, porque ele sabe que a razão é incompetente para lidar com certos fatos. É preciso muito mais sentir do que raciocinar sobre. Ah, mas eu não devo usar a razão? Sim, mas para usar a razão, é preciso primeiro sentir. E nesse caso específico, quando Jesus disse, por exemplo, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Ou seja, vocês devem ser perfeitos como Deus é perfeito. Ele está me colocando numa situação difícil. Porque eu nunca poderei ser perfeito como um Deus é perfeito. Deus, segundo a nossa tradição e nossa maneira de ver, é infinitamente bom, infinitamente justo, etc, etc. Mas eu sou finito, como é que eu posso ser igual ao infinito? Não tenho como. É impossível. É impossível, porque, inclusive, eu vivo realidades dentro de variáveis sobre as quais eu não tenho controle, enquanto Deus tem controle sobre todas as variáveis. E agora? Como é que eu posso ser perfeito? Como um ser que é perfeito, se eu sou imperfeito, inclusive pela própria condição de ser criado? Se eu sou criado, eu já sou um subproduto. Sou diferente daquele que me produziu. E agora? Como é que fica? Porque se nós, hoje em dia, raciocinarmos sobre Deus, verificamos ainda mais. Nós chegamos, hoje em dia, a uma evolução tal, do pensamento, digamos, astrofísico, que vem no seguinte crescimento. No tempo de Jesus, para muita gente, a Terra era plana. Para alguns, a Terra, além de plana, vivia em cima de uma tartaruga. para outros, boiava num oceano imenso, tinha o fim do mundo, e você olhava para o céu, era um bocado de estrela que ficava rodando em torno da Terra. E isso foi durante mais de 1.500 anos. Aí, um dia, Galileu pega um telescópio, inventa, bota para lá, para cima, e coloca o pé, me coloca a raciocínia, diz, não, a Terra não é o centro do Universo. Na verdade, o centro é o Sol. Ora, o Universo seria o Sol, e os planetas que giravam em torno, e as estrelas que estavam aí. Beleza, durante muito tempo foi assim. No tempo de Kardec, o nosso Universo era a galáxia Via Láctea, somente. Aliás, só se sabia dessa galáxia, ninguém sabia que existiam outras galáxias. Em 1920, na década de 1920, Edwin Hubble descobre que tem galáxia para dar de pau. Hoje, nós sabemos que existem no Universo visível 100 bilhões de galáxias. Bi, eu falei bilhões de galáxias. Sabemos também que essas galáxias estão fugindo, ou seja, houve um início. E mais ainda, hoje, a desconfiança entre os astrofísicos e muitos defendem é que não existe um Universo. E o Universo era um em diverso. Universo é um em diversidade. Hoje, nós sabemos que existe multiverso, ou seja, vários universos. E quem diz isso não é um de Jaume Argolo, mas sim homens que têm o prêmio Nobel nas mãos. Então, são as autoridades no assunto. Então, nós temos multiverso. Então, aí, eu vou verificando se tem um Deus que criando o Universo já era uma complicação. Imagine criando multiversos. Então, eu não tenho nem como entender esse ser, nem saber da perfeição dele. Logo, Jesus estaria em erro me dizendo que eu deveria ser perfeito como Deus é perfeito. Mas, o que efetivamente é possível se sentir não entender a respeito disso? É claro que será impossível eu ter uma perfeição divina. Mas, existe um processo interessante. Quando se coloca um objeto inalcançável e se manda seguir esse objeto, o problema não está em atingir o objeto, mas sim no esforço, na luta, no desenvolvimento que se faz na direção desse objeto. É como se Jesus tivesse colocado diante de nós aquilo que é a motivação da corrida de coelhos. Vocês já viram corrida de coelhos? Se pega uma varinha, se prende no pescoço e na cabeça do coelho e se bota na frente uma cenoura. e o povo do coelho sai correndo para comer a cenoura. E ele nunca vai alcançar a cenoura. Por quê? Porque quanto mais ele corre, mais a cenoura está na frente. Então, isso é uma boa imagem no sentido da perfeição. Olha que quando Jesus vem e diz assim, se saudades apenas os que vos saudam, o que fazer demais? Aí está o X da questão. Quando ele fala em aperfeiçoamento, nós, às vezes, estamos sempre pensando nas grandes transformações. E aí lembramos de Paulo de Tarso, que ia no caminho de Damasco e de repente ele viu uma luz cegante e caiu no solo e uma voz dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? Beleza. Uma grande mudança. Será que teve uma grande mudança aí? Ele tomou um choque violento, porque eu também tomaria. Você está andando, começa a ouvir uma voz ou eu estou esquizofrênico ou estou médio, virei médio e de repente médio audiente. Então, isso deu um choque. Não mudou nada. Tanto que ele, naquele momento de espanto, de susto, ele pergunta, quem és tu, Senhor, a quem eu persigo? E a voz responde para ele, eu sou Jesus. aí ele disse, entrei numa gelada. Eu estava combatendo o pessoal que acreditava, achava que o sujeito era mesmo vagabundo que foi morto na cruz e o cabra está falando comigo. Eu não estou vendo, nessa altura, ele está ceguinho. Eu não estou vendo. Vou fazer o quê? E aí eu imagino como muitos de nós estaríamos naquele momento, arrancando o cabelo, arranhando o corpo, se cobrindo com cinza, fazendo silício. Mas ele não. Ele é claro, direto e objetivo e por isso Jesus foi buscá-lo. Porque os restos dos discípulos eram atrapalhados mesmo. Mas aquele cara era diferente. Ele é direto, objetivo. E ele diz assim, o que queres, Senhor, que eu faça. ou seja, o que eu fiz está feito. Não tem jeito. Eu não posso desfazer. Não existe uma máquina do tempo que me faça voltar atrás. E se houvesse, eu não poderia voltar para desfazer o que eu fiz, porque aí eu ia complicar tudo. Por quê? Porque o mundo é o que é por causa das ações que eu também fiz. Se eu modifico uma ação minha, eu mudo o mundo. e eu não sei se vamos mudar para melhor ou para pior. Aí é que fica a complicação. E é por isso que nós não podemos voltar no tempo a não ser em pensamento. Porque nós não temos a capacidade de modificar aquilo que já foi feito. Porque uma modificação em algo que foi feito iria prejudicar tudo o que foi feito dali para frente. consequências imprevisíveis. É o famoso paradoxo da viagem ao passado. Se eu volto ao passado e eu mato o meu avô, meu pai não nasceu e eu não nasci. Então, eu não existi. E se eu não existi, toda a linha de tempo onde houve interação comigo não existiu. e agora o que pode acontecer. Então, é impossível voltar ao passado. Todas as pessoas que vivem no passado só pensando no passado, por que eu fiz, por que eu não fiz, por que eu deixei de fazer, essas pessoas se neurotizam. E eu gosto disso porque me procuram e fazem terapia comigo. é muito bom, mas as pessoas, se fossem um pouco mais inteligentes, usariam o passado apenas para tomar novas decisões, que o que Paulo faz ali é isso. Ele diz, o que queres que eu faça, ou seja, daqui para frente eu vou fazer o quê? Porque o que eu fiz está feito, não vou mudar. agora, eu tenho a capacidade de mudar a minha vida daqui para adiante. É o que, aliás, a colocação de Chico, ninguém pode voltar no tempo para começar de novo, mas pode começar agora e fazer um final diferente. Esse é um problema. Mas como é que eu vou fazer a partir daí? Quer dizer, quando o Paulo saiu dali, ele mudou logo, não, porque ele começou fazendo uma grandissíssima besteira. Começou a querer ser seguidor de Jesus de um momento para o outro. Foi começar a fazer umas palestras, ele que ia prender Ananias para matar, terminou sendo perseguido, precisou fugir para não morrer. E depois ele ficou três anos naquela região de Palmeiras meditando. Ou seja, mudando a sua, criando estratégias mentais para superar tudo aquilo que ele havia feito. Aliás, este é um problema interessante. Jesus. Jesus vinha, por exemplo, na família dele, ele era o primogênito, com o primogênito ele tinha que substituir o pai, e tudo indica que o pai já tinha morrido há algum tempo, porque quando ele volta a Nazaré e se referem a ele, se referem como filho de Maria. quando, quando, na verdade, o pai não é referido mais. Então, já tinha morrido. E ele, como filho mais velho, não podia sair de casa. Quem quiser, pode lembrar a parábola do filho pródigo, o filho mais velho fica em casa, porque era a lei, era assim que era. Jesus não foi para o Zecênio, não foi para a Cochinchina, para o diabo que o parta, ele ficou em casa, porque era a obrigação dele ficar como primogênito, porque ele substituiria o pai na eventualidade da falta dele. Era a lei, não era a opção, era costume, era a praxe, era a lei, era o que tinha de ser cumprido. E fim de papo. Então, você vê, o Jesus, quando ele sai, ele já tinha cumprido as obrigações familiares dele, ele vai ao encontro de João, o que mergulha, e depois dali ele passa, dizem os evangelhos, 40 dias em jejum. Ou seja, é um período de transição entre a vida que eu vinha levando e a vida que eu terei de levar. Tem que haver um intervalo, um intervalo de meditação. Então, no processo de transformação, para o ser de perfeitos, tem que haver um momento em que nós paramos para meditar sobre, efetivamente, o que eu aprendi com o que fiz até agora e o que eu vou fazer com o aprendizado feito daqui para frente. Normalmente, as pessoas vivem olhando o passado e o que acontece agora como sendo um castigo de Deus, como sendo o karma, eu não acredito nisso, como sendo lei de causa e efeito, eu não acredito nisso. Eu acredito nas escolhas e suas consequências. quando eu tenho dois caminhos ou três pela minha frente e eu escolho um deles, os outros sumiram para mim. E aí, naquele caminho, vão acontecer as coisas que não aconteceriam nos outros. Ou, pelo menos, vão acontecer diferente do que aconteceria nos outros. E eu não posso saber o que aconteceria nos outros porque eu não andei por eles. Eu só andei por esse caminho. Então, eu tenho que aprender aquilo que esse caminho que eu escolhi me deu. Mais nada. Porque a vida é aprendizado. A vida não é pagar. A vida, eu não estou aqui para expiar. Eu não sou voaier. Não vou expiar coisa nenhuma. Na verdade, eu estou sempre aprendendo. E eu aprendo como? Com o erro. O acerto não me ensina nada porque o acerto é o esperado. mas o erro ensina. Diz assim, eu tentei fazer assim, deu errado. Não é assim. Sim, mas aí você já fez. Se você parar e ficar, oh, porque eu fiz isso. Já perdeu tempo. Você diz, fiz aquilo. Foi uma besteira, sim, e daí? Aprendi a lição, vou em frente. Vou errar outras coisas novas. porque Deus me criou simples e ignorante. Logo, ele me colocou a possibilidade do erro. Se ele colocou, é um problema dele. Foi ele que criou a complicação para mim. Não fui eu quem criou para ele. Porque se ele não quisesse, e isso está em Agênes, Kardec raciocina bem, se Deus não quisesse que nós errássemos, nos teria feito perfeitos. Quando ele nos fez imperfeitos, ele nos fez na condição nem perfeitos. Simples ignorância, ou seja, você é neutro e vai começar a ganhar experiência. E para ganhar experiência, você tem que fazer a tentativa e erro. Você acertou, beleza. Você errou, aprendeu. Então, só existem duas situações como nos ensina a programação neolinguística. Sucesso ou aprendizado. ou sucesso ou aprendizado. Porque não existe fracasso, existe algo que eu aprendi. Porque se eu fracassei, fracassei porque eu não sabia como fazer. Porque eu me empolguei e fiz errado. E se eu fiz errado, aprendi. E se eu aprendi, não vou mais me preocupar, porque era isso que Deus queria de mim, que eu aprendesse. não tem pessoas que ficam por que eu fiz isso, por que eu não fiz aquilo. Perdendo tempo, eu gosto disso porque me procuram para fazer terapia. Mas, na verdade, eu ganho, muitas vezes, dinheiro com a burrice dos outros. Mas fazer o quê? é como o advogado que vive do crime. Se não tivesse o crime, o advogado passava fome. Então, enquanto não vem, é gente que desvia dinheiro, etc. E hoje, o pessoal está ganhando dinheiro bravo, porque está um momento bom para a advocacia. mas estamos vivendo nesse momento. Pois é, então, o problema é esse. Eu vou, voltando para a condição do ser de perfeito. A cenoura está na minha frente. Foi isso que foi colocado. O que é que significa ser perfeito? Eu começar a aprender com os meus erros. Eu tenho um padrão. E o padrão, o modelo, nós devemos modelá-lo. modelagem é algo interessante que as pessoas não fazem. Por exemplo, nós temos personagens notáveis. Thomas Edison. Pegue a vida de Thomas Edison, você leia, e, lendo a vida de Thomas Edison, comece a verificar e analisar qual era a atitude psíquica dele diante dos fatos. E, vendo como ele se posicionava mentalmente para realizar aquilo que ele fez, nós aprendemos, isso é que se chama modelar. Eu não posso seguir integralmente Thomas Edison como modelo, porque ele tinha uma postura de caráter meio duvidosa. Como? Quando ele foi inventar a lâmpada, ele achou um bocado, ele saiu procurando dinheiro, como faz nos Estados Unidos, você tem uma ideia, você vai atrás de pessoas que financiam. Então, ele foi e apresentou um projeto aos financiadores, só que ele disse que já havia descoberto a lâmpada e não sabia nem o que era a lâmpada ainda, vamos dizer assim. Mas ele vendeu para todo mundo, porque já estava pronto, só precisava alguns detalhes. não tinha detalhe nenhum. Ele não sabia era quase nada, quer dizer, da lâmpada, ele sabia daquilo que poderia produzir a lâmpada. E ele começou a testar, e passou um ano, e passou dois anos, o pessoal cobrando e ele enrolando. Então, vocês vejam que isso não é bom para modelar. Eu falo na ideia de persistência dele, depois de setecentos e tantos erros, quando o auxiliar dele disse assim, nós tivemos setecentos e tantos fracassos, ele disse de jeito nenhum. Aí é que está a postura. Nós sabemos setecentos e tantas coisas que não sabíamos. Então, quando o outro via um fracasso, ele via aprendizado. E, por isso, ele pôde logo depois conseguir o elemento que durou mais de 24 horas e a lâmpada elétrica estava pronta. se nós lemos sobre o Steve Jobs, de que maneira ele pensava, não o que ele fazia, mas o que ele pensava, o que motivava ele, isso é. E, se vamos ver Jesus, é a mesma coisa que nós temos que buscar. O que motivava Jesus, pelo menos aquele Jesus que aparece no mito que nos colocam. porque o Jesus histórico, nós não sabemos praticamente nada sobre ele. Mas, aquilo que os discípulos disseram sobre ele, o que pensaram sobre ele. Então, eles também viram alguma coisa e nós podemos, através dessa visão, começar a tomar posturas interiores. E daí está o ponto. Se saudades aqueles que vos saudam apenas, o que fazeis demais? Os publicanos fazem assim também. Ou seja, as pessoas que não prestam agem desse jeito. E, se você age como quem não presta, você não presta tanto quanto. Então, o que ele diz assim? Olha, você tem que ser diferente. Essa é a lição. E, no saudar, é importante. Você entra num elevador, tem várias pessoas. O meu amigo Zé Medrado, ele disse que ele entrou no elevador e ele deu bom dia. E ninguém respondeu, espera aí, eu dei bom dia, vocês não respondem, não é? Ou ele entrou no elevador, o pessoal foi entrando e ele, se vai para onde? E a pessoa dizia, ele foi apertando. Quando ele chegava no lugar, o pessoal saía e não agradecia. Ele disse, ah, eu faço um favor a vocês, vocês não agradecem. Que negócio é esse? Ele falou, tem pelo menos, muito obrigado. e eu achei interessante esse ponto. Porque ele fez isso e, naturalmente, ele estava contando isso e se divertindo com a história. É para deixar o pessoal sem graça nesse ponto. Mas eu, por exemplo, eu chego num lugar e eu sigo isso ao pé da letra. Se eu entro num mercado, numa coisa, o pessoal que vai ver, eu digo, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Bom, tem aqueles que olham assim e dizem, o que é isso? Saiu de onde? E tem gente que olha assim, toma um susto e fala, bom dia. Outros já dizem, bom dia. E tinha um mercadinho perto do lugar onde eu morava que eu sempre ia e falava. Então, o pessoal já chegava, o pessoal já dava, bom dia, o pessoal que trabalhava. Porque eu os viciei nisso. Já os que estavam comprando, às vezes, me olhavam assim, atravessado, como se fosse um marciano que chegou. O pessoal falando bom dia, não sei o quê. Ainda tem aqueles que dizem assim, se for bom, depois eu digo. O pessoal, o cara está com problema. Eu darei bom dia, boa tarde, sempre, em qualquer lugar, mesmo que as pessoas não respondam. Se eu entrar, tiver uma pessoa, eu der bom dia a primeira vez, a segunda, a terceira, a quarta, a milionésima vez, e ele não deu bom dia, é um problema dele. Ele pode ser mudo. Ele pode ser surdo. O que ele é não me interessa. O que ele faz não é da minha conta. O que me interessa é o que eu faço. Aí é que está a questão do ser de perfeito. Nós sempre pensamos que são aquelas grandes transformações, como eu disse, como de Paulo. E não imaginamos que Paulo não transformou naquela hora, não, senhor. A transformação dele levou a vida dele até ele morrer decapitado em Roma. Por quê? Porque as transformações são constantes, ininterruptas. Ninguém fica perfeito de uma hora para a outra. Agora, pode começar com pequenas coisas, como essa de saudar. Como as atitudes que às vezes nós temos no dia a dia. Como essa, por exemplo, alguém fala, bom dia, se for bom depois eu digo. Por que você está com problema no fígado? Vá para o médico. Então, comece a ver. Eu tenho o que fazer. Eu vou agir dessa maneira. Eu vou burilar a minha maneira de ser. Se eu estiver sentado numa mesa, eu não vou passar a mão por cima de todo mundo para pegar o saleiro que está lá do outro lado, porque isso é falta de educação. Passando a mão por cima do prato dos outros. Vá lá e faz o seguinte. Pede, por favor, pode me passar o saleiro? Mais tranquilo? Ou seja, pequenos detalhes. Como é você no dia a dia? Como é que você faz? Como é que você age na sua vida? Principalmente dentro de casa. Onde nós nos permitimos tudo. Eu estou dentro de casa, eu estou com gás e solto um pum, pum. Estamos fora dali, não soltamos. Por que soltamos dentro de casa, não soltamos dentro de casa, não soltamos na rua? Por que não vai para o banheiro, ou infeliz? Ou seja, só um pequeno detalhe. O sujeito termina de comer, vai para lá e... O que é isso? Agora, na rua, você não faz. Dentro de casa, você faz. Está na rua, não faz meleca. Está dentro de casa, chucu, 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 chucu. Gente, esses são pequenos detalhes do ser de perfeitos. Que nós condenamos nos outros, nós fazemos. Mas se eu condeno no outro, o que é que eu faço? Se eu condeno no outro, eu estou projetando sombra. Então, o aperfeiçoamento começa nas menores coisas, porque, aliás, todo o universo é feito de pequeníssimas coisas. De partículas. Partículas que você não enxerga. Não consegue enxergar. E essas partículas são formadas de pequenas partículas, os quarks. E agora, vocês sabem que tem uma mais partícula, muito menor, que forma uma partícula menor que a gente pensava que era menor. Ora, é preciso, portanto, começar com coisas pequenas, porque a junção de coisas pequenas é a que fazem coisas grandes. Se você vê o Everest, é imenso, mas ele é formado de pequenos grãos. Pequenos grãos. Nove mil metros de altura. Pequenos grãos. Os Andes. Pequenos grãos. Os continentes. Pequenos grãos. E eu não estou indo para o mundo subatômico. Eu não estou falando das moléculas. Eu estou parando nos pequenos grãos. Então, o aperfeiçoamento tem que vir de pequenas coisas. Não existe aperfeiçoamento de grandes feitos. Nós estamos na Fundação Lá na Harmonia. Nem sempre ela foi assim. Teve um momento em que ela só existiu na cabeça de Adenauer. Só. Era um sonho que ele começou a pôr em prática, pedindo, na Caixa Econômica onde ele trabalhava, pediu para botar no contra-cheque que todo mundo desse um real para ele fazer isso. Muita gente deu. depois ele dobrou para dois reais. Muita gente deixou de dar, mas outros continuaram. Ou seja, ele começou com uma ideia, foi tomando atitude e depois ele comprou um terreno e se um dia percorreu ele para contar aqui que é uma tragédia aquela compra em dólar do terreno. Foi um negócio sério. Mas, lá na Pindia Guiá, comprou o terreno, começou a construção, o pessoal foi, existe a documentação de tudo isso. Começou lá, fez lá, depois arranjou o terreno aqui, começou a construir, agora já tem o lar dos velhos aí. Ou seja, começou pequeno, começou com um sonho. Mas esse sonho teve que começar com atitudes pequenas, não com grandes atitudes, para chegar finalmente onde chegou. a coisa que se deve ter em mente é algo chamado de perseverança, continuidade. Então, na vida da gente, para sermos perfeitos, quando Jesus diz isso, ele não está dizendo, olha, seja perfeito de um dia para a noite, porque ele não era burro. Ele sabia que isso não era possível. Ele fez conosco o que se faz com os coelhos. ele botou na frente para que a gente pudesse ir atrás de algo que é importante, de algo que é bom. A nossa cenoura. Olha, você gosta da maneira como você vive? 99,99% das pessoas não gostam da forma como vivem, não gostam das suas vidas. e se for mulher, normalmente nem gosta de si. Olha no espelho e fica, isso está fofo, isso está feio. Eu não entendo, porque toda vez que eu acordo de manhã com os olhos cheios de remela e migal das almas na boca, eu chego, olho no espelho e digo, Djalma, você é lindo, se eu fosse uma mulher tu não me escapava, diabo. Ah, vou fazer negócio de pau para ver, eu não. Eu sou bonito de qualquer jeito, porque é que eu vou tentar ser mais bonito? A gente não melhora a beleza. Pode melhorar um pouco a mudura do quadro, mas o quadro em si. Não, o quadro é o quadro. Então, a beleza é a beleza, está aqui. presente, fim de papo. Então, vamos pensar nesse ponto. Vamos começar hoje a meditar numa necessidade de sermos perfeitos como Deus é perfeito. E para eu chegar lá, eu tenho que começar de pequenas coisas. O primeiro ponto é começar a pensar como é que eu sou no dia a dia. Como é que eu ajo? Eu, quando condeno nos outros pequenas coisas, eu faço igual, é mera projeção de sombra, se for, tenho que trazer para a consciência para me tornar dono do processo e não fazer mais. Eu tenho que começar a ser diferente, mas os outros fazem. É mesmo que aquela coisa, eu sou corrupto do que os outros eram. Não, senhor. Os outros podem ser, você não tem o direito de ser, aí é que é outra história. O que o outro faz é um problema do outro, não me pertence. Eu não vivo a vida do outro, eu não caminho no caminho dos outros, nem eu sendo casado com a pessoa. cada um trilha o seu caminho. Esse é o ponto. Ninguém trilha o caminho do outro, você pode estar do lado, mas o caminho do outro é diferente, e o seu caminho é diferente. Porque você tem sua visão do mundo, você tem sua forma de sentir o mundo, você tem sua forma de interpretar o mundo. que por mais que você queira, o outro não tem igual. Porque se tivesse igual, o mundo seria a monotonia perfeita, seria como deserto, só areia, tudo igual. E não é. E é por isso que o mundo é bom. Agora, o que nós podemos ver no outro sempre, ele deve ser o nosso espelho, para que nós possamos modelá-lo naquilo que ele tem de positivo, que são as maneiras de pensar e de agir. Mas não modelá-lo, ou pelo menos ter como ponto de referência aquilo que nós não deveríamos praticar porque condenamos. Se eu faço o que eu condeno os outros, eu sou hipócrita. E aí, Jesus diria, hipócrita, sepulco caiado. Então, para que eu não seja hipócrita, eu tenho que ser diferente do publicano, eu tenho que ser diferente do fariseu, eu tenho que ser diferente do outro, fazendo aquilo que deve ser feito e não tendo a pretensão de já estar bom, perfeito, porque nunca vai estar. Sempre que nós aperfeiçoamos alguma coisa, descobrimos que tem uma imperfeição que precisa ser modificada. Vamos dizer que, de repente, nós aqui sofrêssemos uma transformação e entrássemos na esfera crística. Então, seríamos já cristos? Não. Nós estaríamos candidatos a sê-lo. Por quê? Porque Jesus pode estar lá há milhão de anos e, se nós chegamos agora, nós somos butucudos, nós somos selvagens, nós vamos fazer a favela do nível crístico. Vamos chegar, o pessoal, chegaram uns índias aí, que ainda são canibais. Só com o tempo é que nós vamos nos adaptando à nova situação e a crescer. Esse é o ponto. Existe, para terminar, uma historinha contada pelo Espírito de Humberto de Campos, que tinha um indivíduo, no tempo de Jesus, no tempo dos mártires, já depois da morte de Jesus, nas perseguições romanas, depois de Nero, um camarada que tomou uma atitude, imbuiu-se do sentimento de cristianismo, viveu, morreu mártir e foi para a esfera crística. E ele tinha um filho, uma alma, que tinha sido filho dele durante várias encarnações, que estava no umbral lá, era um já desencarnado, mas ele estava lá no circo vibrando com a morte dos cristãos, com as mortes dos gladiadores, gostava de muito sangue. Aí, quando ele chegou na atmosfera crística, no nível crístico, aquela beleza, aquela dor, se meu filho visse isso, ele mudaria. O pessoal disse, olha, não é bem assim. Ele, não, mas eu tenho certeza, nós temos sempre certezas, é interessante isso. No mundo de incertezas, nós somos aqueles faróis de certeza. Então, vou trazer ele, o pessoal disse, olha, não seria bom. Não, eu vou. Aí foi, envolveu em uma energia e levou aquele espírito para o nível crístico. Quando o espírito chegou lá, ele tomou um choque do tempo, do momento, porque, se você tem uma pessoa que está, digamos, que não toma banho há dez anos, e se você chega e dá o banho na pessoa, a pessoa desmaia, porque os poros são liberados, a pessoa começa a respirar por tudo quanto é canto e não aguenta, bufa, cai desmaiado. É preciso ter cuidado. Então, o camarada chegou lá, tomou um choque, começou a dar palavrão, coisa, ele ficou constrangido, trouxe de volta e meteu lá na região ruim que o cabra vivia e ficou 800 anos indo todo dia conversar com ele para ele modificar um pouquinho. Então, ninguém muda de repente. Temos que ter uma continuidade. Então, sermos perfeitos significa não pararmos nunca de lutar por um aperfeiçoamento nas menores coisas, porque as grandes coisas serão resultado delas. Um beijo no coração de cada um e muita paz. Aplausos Música Música Legenda Adriana Zanotto